O Diário Oficial desta segunda-feira traz os primeiros decretos de desapropriação de terras para fins de reforma agrária assinados pela presidenta Dilma Rousseff. São 60 fazendas, somando mais de 112 mil hectares. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA, devem ser assentadas nessas áreas 2.739 famílias sem terra. Há 60 fazendas que fazem parte dos decretos de desapropriação e estão em 13 estados.